Juro solenemente não fazer nada de bom. Lumos! Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e há alguns meses eu recebi um pedido da Ana Carolina Januário para gravar um vídeo sobre Harry Potter. Na época eu não sabia muito bem o que eu poderia gravar, como eu poderia fazer esse vídeo. Depois eu acabei descobrindo no Facebook a página Desafio dos 50 Dias de Harry Potter que consiste em a cada dia durante 50 dias você responder uma diferente pergunta sobre a série, tanto os livros quanto os filmes. Então como eu encontrei a página, eu resolvi transportar as perguntas de lá para fazer essa tag, então os créditos vão para o Desafio dos 50 Dias de Harry Potter e eu selecionei 15 perguntas de lá para poder responder, porque também responder as 50 perguntas num vídeo só não caberia. Dessa maneira eu posso então atender o pedido da Ana Carolina fazendo um vídeo sobre Harry Potter e eu esperei para postar esse vídeo hoje, que é dia 31 de julho, porque hoje é aniversário do Harry Potter e da J.K. Rowling. Então eu espero que vocês gostem e de antemão eu já aviso que as minhas respostas terão spoilers sobre a série. Eu acredito que a essa altura do campeonato a maior parte das pessoas já tenham lido e assistido os filmes, então nada do que eu falar vai ser uma grande surpresa. Ainda assim, caso alguém não tenha assistido nem lido, fica o aviso de que terão spoilers. Então fica por conta e risco de vocês. Vê se vocês vão continuar ou não assistindo ao vídeo, ok? Espero que vocês gostem e vamos lá. Primeira pergunta. Qual o seu personagem favorito? Meu personagem favorito é o Dumbledore. Eu acho o Dumbledore de uma sabedoria incrível. Muito daquilo que ele fala pro Harry, eu acho que pode ser adaptado perfeitamente em qualquer situação, num universo fantástico ou não. Muito daquilo que o Dumbledore falou pro Harry me marcou demais e Dumbledore pra mim é sem dúvida meu personagem favorito. Quem você prefere? Harry, Roni ou Hermione? A Hermione é a minha personagem feminina favorita da série. Eu acho que ela, junto do Dumbledore, compõe os meus personagens favoritos. E eu acho a Hermione incrível não só por admirá-la, pelo quão inteligente e capaz ela é, mas pra ela você é uma das personagens que mais surpreende. Então ela começa extremamente certinha e você vê como ela se transforma e como ela é leal e, enfim, ela também é outra personagem que pra mim é fantástica. Próxima pergunta. Melhor vilão? Pra responder, eu não sei na verdade se o personagem se enquadra como um vilão, mas eu vou responder dessa maneira, seria o Snape. Eu considero, na verdade, como um vilão, porque eu odiei o Snape durante a série inteira. Eu não gostava nem um pouco dele em nenhum dos livros. Me incomodava horrores a maneira de como ele tratava o Harry mal, logo desde o início, sem motivo. Depois o Harry até dava motivo pra ele, porque o Harry também antipatizou com o Snape por causa de tudo, por causa da maneira de como ele tratava o Harry. Mas o Snape me incomodava demais. Então durante a série inteira eu tive raiva do Snape. No sexto livro eu quis matar o Snape. E aí quando chegou no sétimo livro e quando você descobre toda a história dele, acabou que a história dele foi uma das mais emocionantes, uma das mais bonitas e com certeza que me deixou de mais queixo caído em toda a série. Eu chorava que nem louca lendo aquilo. E ele hoje é sem dúvida um dos personagens que eu mais respeito. Ele acho que é um dos personagens mais incríveis da série, por conta de toda a história dele mesmo. Então ele pra mim é o melhor vilão, porque no final você acaba descobrindo que ele não é exatamente um vilão. Então ele... Por isso que eu disse que eu também não sabia se ele se enquadrava ou não nessa categoria. Mas a minha resposta vai pro Snape. Quarta. Qual personagem que morreu que você queria que tivesse sobrevivido? Aqui eu poderia fazer uma lista, porque cada vez que a J.K. Rowling matava alguém eu falava eu não acredito que você fez isso. Então é muito difícil escolher um só, porque são muitos que eu gostaria de ter sobrevivido. Eu acho que dos... Na verdade eu acho que ninguém que morreu dos personagens que eu gostava eu queria que tivesse morrido. Mas eu vou escolher então o Dobby, que foi uma das mortes que eu acho que mais me chocou, uma das mortes que mais doeu. Eu fico também na dúvida, porque eu gostaria muito que o Cílios tivesse sobrevivido, porque ele era aquilo que o Harry tinha de mais próximo de uma família. E teria sido ótimo poder ver o Harry, então... Vivendo com uma família que ele ama. Personagem que você não gostaria de ser? O Filch, com certeza. Não só pelo fato dele ser um homem, e eu ser uma mulher e eu gostar de ser mulher. Mas eu acho que nem o Filch gosta de ser o Filch. Ele é completamente infeliz com ele mesmo. Ninguém gosta do Filch. E ele é totalmente infeliz então, pelo fato dele ser um aborto. Então, não, eu não gostaria de ser o Filch. Que é outra personagem que eu também não gostaria de ser a Murta que geme, porque ela também é outra personagem infeliz. E ela fica pra sempre num banheiro. Não, eu não ia gostar da minha vida após a minha vida, sendo um banheiro, assombrando as pessoas e chorando e me lamentando. Sexta pergunta. Personagem que é exatamente nos filmes como você imaginou quando leu? Bom, eu não posso escolher daqui nenhum dos personagens principais, dos que aparecem desde o primeiro filme, porque quando eu primeiro vi o primeiro filme, pra depois continuar lendo os livros. Então, o primeiro livro que eu li, na verdade, foi o segundo. Acho que dentre os personagens, provavelmente o Sirius Black e a Murta que geme, acho que foram os que mais se assemelharam com o que eu imaginei. O melhor livro? Acho muito difícil escolher, responder essa pergunta. Da série, eu tenho três que eu considero como meus favoritos, que eu não consigo dizer qual dos três eu gosto mais, que são O Prisioneiro de Azkaban, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte. As Relíquias da Morte, na verdade, eu coloco como meu favorito, principalmente por causa da segunda parte do livro, principalmente por causa das revelações do Snape. Então, como um todo, né, considerando o livro inteiro, Acho que O Prisioneiro de Azkaban e O Enigma do Príncipe são os que eu mais gosto. E eu considero os melhores livros, tanto pelas descobertas que são feitas, o terceiro livro, O Prisioneiro de Azkaban, marca muito, porque é quando o Lampin aparece, é quando eles finalmente têm uma aula decente de defesa contra as artes das trevas, é quando eles ganham pela primeira vez o quadribol. Então, assim, são muitas coisas positivas durante o livro, muita coisa gostosa de se acompanhar. E O Enigma do Príncipe tem muito suspense, tem muito mistério, e eu ficava louca querendo ver tudo aquilo que ia acontecer. Então, pra mim, O Prisioneiro de Azkaban, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte são os meus livros favoritos da série. Qual livro mais te emocionou? Essa também é difícil, porque a partir do quarto livro, eu choro loucamente em todos os livros. Mas, assim, acho que chorar continuamente foi O Enigma do Príncipe. A partir do final, logo que o Harry vai com o Dumbledore, quando eles retornam da gruta, eu já começo a chorar, e eu choro até o fim, sem parar. São, acho que, mais de 50 páginas, e eu choro dali em diante. Mas, acho que o livro que eu chorei mais vezes foi As Relíquias da Morte. Eu não chorei continuamente, mas eu chorei em diversos pontos, e a partir de um certo momento, eu também não parei de chorar. Então, acho que são os dois livros que mais me emocionaram. A qual casa de Hogwarts você pertenceria? Todos os testes que eu fiz, todas as vezes, deu que eu pertenço a Lufa-Lufa. E eu me orgulho de pertencer a ela, porque eu li uma vez, também, que é a casa a qual a J.K. Rowling pertenceria. Qual o seu professor favorito? Aqui eu escolho dois. Uma é a Minerva McGonagall. Eu gosto da maneira, apesar dela ser bastante severa, eu gosto da disciplina dela, eu gosto também de como ela acaba sendo leal à casa dela e aos alunos dela. Mas, acho que o professor queridinho é o Lufin. Apesar dele só aparecer, dele só lecionar por um ano, foi, acho que, o professor que eu mais gostei, dentre todos que apareceram. Se pudesse possuir uma das Selicas da Morte, qual seria? Eu fico entre duas respostas, eu fico entre a varinha e a capa, mas eu acho que eu ficaria com a capa, porque a varinha, eu acredito que se eu me esforçasse para estudar, se eu resolvesse seguir o exemplo da Hermione, eu poderia conseguir feitiços muito bons, sem depender da varinha, das varinhas. E, como o Dumbledore mostrou, ter muito poder nas mãos, às vezes, é perigoso, então, eu acho que eu ficaria com a capa da invisibilidade mesmo. Até porque eu sempre achei o poder dela incrível, e, de vez em quando, seria ótimo poder ficar invisível por aí. Qual a sua loja preferida em Hogsmeade? A dedos de mel, com certeza! Eu sempre tive muita vontade de comer tudo de bom que tem lá, sem contar que a loja deve ser incrível, com todas as cores e cheiros dela, enfim, a dedos de mel. Qual dos marotos é o seu preferido? O Luppin, sem dúvida alguma. Eu sempre adorei o Luppin, como professor, como pessoa, ele também é outro que ensina muito para o Harry, e eu gosto muito dele. Eu gosto também do Sirius e do Tiago, mas, enquanto eles eram os marotos na juventude, o Sirius e o Tiago, na verdade, não eram, assim, pessoas muito legais, eles faziam bullying adoidado por aí. E eles eram, na verdade, as primeiras versões, por exemplo, do Draco Malfoy, eles faziam com, por exemplo, o Snape, aquilo que o Draco fazia com o Harry. Então, se eu não gosto daquilo que o Draco faz para o Harry, também não é condizente ou achar legal o que o Tiago e o Sirius faziam para o Snape. Então, o Luppin é o meu favorito. E, por fim, qual seria a continuação que você daria a Harry Potter? Ah, eu acho extremamente complicado responder a isso, porque eu acho que só J.K. Rowling tem propriedade para poder resolver dar ou não uma continuação para a série. Então, não sei, talvez explorar um pouco mais os anos, os 19 anos que se passam, né, entre o último capítulo e o epílogo, talvez eu acho que seria interessante ver isso. Mas eu acho que mais do que ver esse futuro, eu gostaria, talvez, de ver spin-offs como o passado de muitos personagens. Explorando, então, mais sobre o passado de Dumbledore, o passado de vários personagens, mais sobre o próprio Snape, a vida dos pais do Harry. Então, acho que como eram muitos dos personagens antes daquilo que a gente conheceu durante a série. Então, antes do Harry nascer, antes da história começar onde ela começa. Mas quanto à continuação, pensar no futuro, eu realmente acho complicado. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi muito prazeroso poder fazer esse vídeo, porque Harry Potter é a minha série favorita, sem dúvida alguma. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado. quem quiser fazer, fique à vontade. Só não esqueça, então, de dar os créditos ao desafio dos 50 dias de Harry Potter, porque foi de lá que eu retirei as perguntas, ok? É isso. Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Nox. Malfeito, feito. Nada é em vão Eu posso te sentir aqui O tempo passo a descobrir Que nada é em vão Nada é em vão Eu posso te sentir aqui Eu posso te sentir aqui Eu posso te sentir aqui Obrigado.